Vou ensinar pra você uma super receita que eu aprendi nos livros de receita da família do meu marido. Menina, esse manjar flan pudim é tão maravilhoso que você vai querer replicar hoje mesmo. Super fácil de fazer, simples, não tem aquela frescura de um monte de ingredientes, comadre. E o sabor é incrível. Sua família vai ficar encantada. Então bora pra receita e não esquece de curtir o vídeo não, tá comadre? E se você ainda não se inscreveu, esse é o momento. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando se fala em pudim flan é a calda, né? E pra fazer a calda nós vamos colocar aqui na nossa frigideira, que já está quente. Deixa eu abaixar um pouco esse fogo aqui. Uma xícara e meia de açúcar. E agora o segredo é a gente deixar o fogo baixo pra não queimar. Por que eu sempre falo fogo baixo? Porque aqui comadre eu cozinho isso aqui. Isso aqui é uma chapa, uma trempe, como a minha mãe falava. E essa trempe aqui, depois que esquenta, comadre, queridinha, o bicho pega. Então eu sempre gosto de cozinhar no fogo baixo pra eu não queimar, né? Como chama? Esse fogo que eu... Cucutata. Elétrico, não é a gás. Saiu a nossa calda. Seguinte, faça a calda aí do seu jeito bem especial aí, tá? Depois que a calda estiver pronta, pega a sua forma. E aí, ó, é só você derramar na sua forma toda a sua calda de fora pra fora, tá? Não esqueça de sinal que é muito importante. Ah, experiência própria. Não brinca com isso aqui não, hein, crianças. Não brinca com isso aqui, queima muito. Deixar a nossa calda separada. E agora a gente vai fazer o nosso plano. É o seguinte. Você vai pegar uma vasilha de plástico. Ou qualquer bowl que você tiver. Uma vasilha de plástico é ótimo. Colocar pra mim aí, ó. Cinco ovos. Ai, mas Joaninha, por que seus ovos estão na água? Então, comadre, que eu moro aqui na Islândia, aqui na Islândia acontece o seguinte. Os ovos, a clara, costumam ficar um pouco durinha, tá? Daí a gente deixa na água morna antes de quebrá-los, né? Porque senão pode ficar uma clara meio estranha. Você vai ficar perguntando, Joaninha, Joaninha, que clara é essa? Me explica. E aí, eu já te explico agora já, certo? Aqui tem cinco ovos inteiros. Aí eu vou colocar agora aqui, ó, quatro gemas de ovo sem a clara, tá? Não esqueça que você pode raspar bem a sua clara de ovo. Daí, ó, toda a sobremesa na Europa, toda, tá? Não importa qual é a sobremesa, vai ter um pouquinho de sal. Inclusive, aqui na Islândia a gente tem muito sal. Na receita do livro dos antepassados do meu marido, lá está escrito essência de laranja ou de chocolate comado. Mas aí, como eu quero fazer hoje isso aqui pra nós, eu tenho essa essência que eu comprei aqui pra fazer o bolo de chocolate. Daí, ó, eu vou usar a mesma de baunilha, que dá certo, né? Já com o flan que eu comia quando era criança, era de palminha, baunilha, daquele supermercado baratinho. E agora, nós vamos colocar açúcar, eu coloquei quase uma xícara dessa, tá? E vamos misturar bem isso aqui comado. Você bate bem, bate, bate, bate bem, quebra bem essa clara. Ô, Li, bate aqui pra mim quando eu vou ensinando a fumada a fazer o leite, vem cá. E ele tá lá reclamando e nós vamos agora preparar o nosso leite. Seguinte, eu coloquei, ó, três copos desse daqui, ó, e meio de leite. Aí você faz a quantidade, ó, de acordo com o tamanho da sua forma, certo? Daí a gente vai colocar aqui, já com o fogo ligado, tá? O fogo já está ligado aqui. E aí você coloca, olha, um pouquinho mais de meio copo, meia copo, meia xícara de açúcar. Estou usando essa medida aqui. Daí, ó, você mexe devagar. Pra dissolver bem o açúcar e o leite. O segredo desse leite é o mesmo da gemada, comadre. Não pode, é... Como fala? Ferver, tá? Daí, ó, aí nós vamos chegar até aquele ponto de nata sem ferver, tá? E o segredo é o seguinte, assim que eu sinto que a açúcar está totalmente dissolvida aqui no leite, o que eu faço? Eu paro de mexer, né, mas fico aqui olhando, porque o negócio não pode ferver, certo? Eu não tenho aquele medidor de temperatura, mas o ponto certo de parar é quando estiver subindo as primeiras fumacinhas, tá? E, ó, o meu fogo sempre fica no meio. Tá, e agora o seguinte, vem pra cá que eu vou te ensinar como é que nós vamos fazer. Ai, 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 tudo, é tudo? Pera aí, ô, seu resmigão, você vai... Nossa, gente! Pode dar seu adoro, vai ficar quente aqui, chega pra lá, ô, lá, chega pra lá. O ponto é esse daqui, ó. Percebeu? Você bate bem a sua... Os seus ovos com açúcar, com salzinho e com o nosso... Com a nossa vanila, tá? Bate bem, daí, ó, com uma concha, você vai adicionando o leite. Só pra que a comadre vê, ó. A gente não... Ele fala assim, mas por que você não faz isso na batedeira? Porque eu não quero fazer na batedeira, eu quero fazer aqui. Ó, coloca uma xícara e mexe. Por que tem que estar mexendo o tempo todo? Porque a gente tá falando de ovos frescos. E ovos frescos pode o quê, comadre? Pode pôr lãzinha. Então a gente vai mexendo sempre assim, ó. Coloca outra xícara. Põe aqui. Entendeu? Vai mexendo. Sem parar, ó. É sem parar, você vai mexendo, tá? Obrigado, ó. Obrigada. Deixa que eu vou lá pra vocês. Não é nada. Ai, que bom. Tchau. Misturou bem. Daí agora é o seguinte, ó. Nós vamos pegar... Aqui direitinho. Vamos colocar a nossa forma aqui. Aí, comadre, é o seguinte. Eu gosto de peneirar pra ter certeza que eu não vou deixar nenhum pedacinho da clara aqui não, tá? Como não vai crescer, você não precisa se preocupar se você vai encher muito não, tá? E o interessante também, de quando você coa, que você tira o excesso de espuma, enfim, qualquer residuzinho que poderia ficar aqui, você já resolve aqui. Seguinte, olha, eu enchi bem a nossa forma. Por quê, comadre? Isso aqui não vai crescer, tá? E outro segredinho é você deixar cozinhando em banho-maria, tá? No livro de receita da família, tá escrito que é pra ficar 50 minutinhos aqui no banho-maria, tá? Então a gente vai colocar aqui e daqui a pouco a gente volta a se falar. Seguinte, no meu forno ficou exatamente uns 55 minutinhos. O meu ficou dourada, porque eu deixei o forno só no finalzinho, nos 40 minutos o forno estava ligado só embaixo. E no finalzinho eu deixei só dourar em cima, então ele ficou fogo em cima e fogo embaixo, certo? E o tempo todo eu fiquei, o tempo todo não, acho que três vezes nesses 55 minutos eu testei se estava assado, certo? Chegou o nosso momento de desinformar a nosso flã. Menina, você acredita que eu deixei uma noite inteirinha lá na geladeira? Aí, ó, tá praticamente perfeito. O que não tá praticamente é a forma que eu estava procurando pra desinformar, menina. Tudo aqui em casa não tem umas botas bonitinhas, não. Daí eu achei essa tábua aqui, que eu achei assim, ó, tá limpa, tá? O que tem esse acabamento aqui levantado, eu acho que vai dar pra segurar a cauda, né? Agora vamos orar, porque é o que tem pra hoje. Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Pra gente tentar fazer isso daqui, menina. Um, dois, três e... Tchau, viramos. Agora vamos levantar isso daqui. Peraí. Ui, a cauda já tá vazando toda pra cá. Olha que linda a cauda, comadre. Olha isso aqui, ó. Olha isso, comadre. Simplesmente ficou maravilhoso essa maravilha dessa sobremesa de domingo. Ou de segunda-feira, enfim, pra qualquer momento que você achar especial, faça essa receita. E é claro, comadre, é aquele nosso acordo, né? Fez a receita, tira uma foto, me marca lá no Instagram, que eu vou amar saber o que você achou dessa maravilha da sua comadre, Joana Maria. Agora chegou o momento de eu me despedir de você. E até a próxima. Aqui já sabe, né? Vídeo todos os dias. Tchau, comadre. Tchau, tchau.